Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Atlantic Connection, o programa da BMC News feito em parceria com o Jornal Econômico, de Portugal. Eu sou Giovanna Oliveira e do outro lado do Atlântico estou com o Nuno Vinha. Nuno, mais uma vez, é um prazer recebê-lo. É o mesmo que posso dizer eu, Giovanna. Muito obrigado. Sim, hoje vamos ter uma análise já com quatro dias de reflexão em cima. Vamos ter uma análise sobre os resultados das intercalares nos Estados Unidos. Vamos abordar muitos temas, o efeito de desinchar de Donald Trump, a forma como os democráticos conseguiram manter a Câmara, enfim, para debater este tema, estes temas e muitos outros que podem surgir. Temos connosco o André Trindade e temos connosco o Vandairo da Silveira. Eu dava um minutinho a cada um para que se apresentassem a quem nos está a ver lá em casa. Começava pelo Vandairo. Vandairo? Bom, bom dia. Primeiramente, é um prazer enorme estar com vocês de novo, Giovanna, Nuno, André. Meu nome é Vandairo da Silveira, Vandiki aqui para o pessoal do Brasil. Eu sou economista, eu sou sócio da EducPay, uma fintech, um banco digital. Nós fazemos várias atividades com empresas educacionais do Brasil. Tem uma grande trajetória internacional, eu vivi mais fora do Brasil que no Brasil, então acho que a oportunidade se faz para que eu possa contribuir um pouco. E eu cresci nos Estados Unidos, então eu tenho bastante familiaridade com os americanos, tanto para o lado bom como para o lado ruim, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. E o André está mesmo nos Estados Unidos neste momento, salvo erro no Colorado, certo? Não, estou em Washington DC, estou em Washington DC, sim. Mas sim, queria começar por agradecer também o convite, por estar aqui, um prazer. Ainda um pouquinho sobre a minha trajetória, eu fiz doutoramento, ou doutorado, como dizem no Brasil, nos Estados Unidos, em Chicago, na Northwestern University, e agora sou professor assistente de economia, sou economista, na Fundação Estudio e Vargas, no Rio de Janeiro, na Escola de Pós-Graduação e economia. Este ano estou de licença da Fundação, de trabalhar como economista sênior na Amazon, e por isso me encontro nos Estados Unidos, na Amazon Web Services, na parte da... Bom, Vandique, para a gente começar, acho que vale a gente explicar o que são essas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, e por que é tão importante que a gente fale delas aqui no Atlantic Connection. Então, explica para a gente como funciona esse processo eleitoral, por que ele é tão importante, e quais são os impactos dele também. Bom, Giovana, primeiramente, o que a gente entende nos Estados Unidos como esse mid-term elections, é uma espécie de teste da governança do país. se o governo atual, que foi eleito dois anos atrás, está indo no caminho que se propôs a fazer no início, nas promessas de seu mandato. Então, esse processo é uma espécie de pulso político da política e da economia americana. E nessa eleição, nós temos grande parte do Senado e grande parte da Câmara dos Deputados, House of Representatives, que sofrem uma possibilidade de mudança. E isso pode determinar a aprovação e o direcionamento da política americana, tanto da política econômica, que é muito importante nesse momento, dada a inflação histórica americana, dado a ineficiência da política monetária hoje nos Estados Unidos, a gente pode até dizer que os Estados Unidos entrou em um processo de dominância fiscal. É cedo para falar a respeito disso, mas existe uma possibilidade que isso está acontecendo. E a taxa de juros tem pouco efeito na contenção da inflação. Obviamente, a taxa ainda tem muito espaço para crescer. Por isso que é cedo para a gente falar que existe um processo de dominância fiscal nos Estados Unidos. Mas, conforme essa taxa de juros é elevada, as atividades econômicas, elas decaem e os Estados Unidos poderiam, em tese, entrar em recessão. Porque tem muita gente que advoga que os Estados Unidos precisam de uma recessão leve para que a gente possa conter a taxa de juros, conter a inflação, desculpa, através da taxa de juros, e depois se normalizar. Seria o soft lending. Seria uma leve recessão em que a economia seria recetada. Então, praticamente, essa eleição é uma espécie de dedo para cima ou dedo para baixo com relação à política econômica do Joe Biden. Especialmente porque o Joe Biden tem feito pacotes econômicos muito agressivos para ajudar parte da população. Só que, pelo outro lado dos Estados Unidos, nós temos uma taxa de desemprego muito baixa. A gente pode dizer que, mesmo com taxa de juros elevado, mesmo com a inflação que, aliás, em função da inflação, nós temos os Estados Unidos muito próximo de pleno emprego. Então, isso acarreta a inflação continuar sendo, vamos dizer assim, não domada através da política monetária. Então, essa atividade, essa eleição de meio de mandato é muito importante porque aprova ou desaprova a política econômica. Pelo outro lado, existe também a política social, que é um lado muito relevante, de costumes, etc. A questão do aborto, que é uma questão muito debatida nos Estados Unidos. No começo do ano, a Suprema Corte desfez da lei que aprovou o aborto nos Estados Unidos, que é Roe vs Wade, em 1932. Então, tudo isso é uma espécie de caldeirão em ebulição no ambiente político. E você tem essa divisão entre a política econômica, que é aquilo que as pessoas sentem no bolso. A gente faz um sim ou um não para o Joe Biden. E, pelo outro lado, nós temos a política de costumes, a política social americana. Essa eleição foi muito interessante porque os republicanos conseguiram dominar a Casa Baixa, The Lower House, que é a representação do povo, que é a Câmara dos Deputados, e os democratas mantiveram, por uma leve margem, o Senado, que é a representação dos Estados. Quer dizer, é um negócio muito interessante que aconteceu porque a gente não pode dizer, de uma maneira efetiva, se houve uma aprovação total, uma reprovação total, porque a coisa ficou muito equividida. Obviamente, os republicanos tinham uma intenção de tomar conta das duas casas do parlamento e, dessa maneira, tomar decisões antíticas à política do Joe Biden, o que não vai ser possível. No entanto, com as casas divididas e as decisões políticas, como diz assim, as mais estridentes com relação à ajuda militar, a Ucrânia, com o pacote fiscal do Biden, mais dinheiro público, todas essas coisas que são, vamos dizer assim, não tão... que são mais divisíveis da população, que elas fomentam a divisão da população, essas coisas vão ter mais dificuldade de serem aprovadas no parlamento. E, por isso, eu paro por aqui e abrimos aqui o debate. Perfeito. Ok, acho ótimo. Aliás, há aqui várias ideias que o Van Dyck deixou. Primeiramente, uma, que é a subida das taxas de juros está a ter uma influência moderada naquilo que é a contenção da inflação. Isso foi uma ideia que até o próprio Presidente da Reserva Federal de St. Louis deixou numa reunião ontem, curiosamente, e essa é uma ideia cada vez mais assente do que toca aos Estados Unidos. Mas eu, se calhar, perguntava ao André da visão que tem lá, aí mesmo nos Estados Unidos, que é estas... Como é que vão ser estes dois anos com este equilíbrio de forças agora? Isto é uma primeira questão, ponho-lhe diretamente. A outra questão é que, pegando também numa frase do Van Dyck, que é os republicanos tinham a ideia. Não eram só os republicanos. As próprias sondagens, em princípio, não errando por muito, também davam, ao longo da audiência, a grande possibilidade dos republicanos de dominarem a House, em vez de... Neste caso, o Senado e a House, em vez dos democratas, correto? Exato. Eu acho que os resultados acabaram por ser, para muita gente, um pouco uma surpresa. Não porque as sondagens tivessem falhado redondamente, eu acho que acertaram, de uma forma geral, mas porque, lendo os jornais, nas semanas que antecederam as eleições, falava-se dessa onda vermelha. Há dos republicanos que iam conquistar as duas câmaras. E eu acho que havia um pouquinho a ideia implícita de que as sondagens tendem a subestimar esta direita anti-empresas de sondagens, como aconteceu também no Brasil, por exemplo. E isso não aconteceu desta vez. Então, os democratas mantiveram o Senado, a sondagem estava com uma probabilidade de 50%, e isso é importante para eles, por exemplo, para permitir que o presidente Biden possa escolher juízes, possa escolher membros do seu gabinete, se quiser, e aprovar o Senado. Portanto, isso é importante. Agora, o que é já certo, é um dado, é que os republicanos conquistaram a Câmara Baixa, a Câmara dos Representantes, e a Câmara dos Representantes é quem decide questões do orçamento, de aumento de gastos. Portanto, isso vai limitar, certamente, o que vai acontecer nos próximos dois anos e o que o presidente Biden pode fazer. Tudo o que seja, o que envolva gastos adicionais, que tem que passar pela aprovação na Câmara dos Representantes, vai ser muito mais difícil e vai levar a um jogo muito mais longo de discussão em que cada partido, para aprovar determinado tipo de gastos, vai querer pedir alguma coisa em troca, quer seja para gastos adicionais para a Ucrânia, quer seja para gastos internos, questões de política ambiental, tudo o que o presidente Biden queira fazer vai ser muito mais demorado. E aí há outro ponto importante a mencionar, que é o Partido Republicano ganhou, mas a margem interessa, não é só ganhar, é por quanto é que ganhou. E a margem, que ainda não sabe exatamente quanto é que vai ficar, vai ser entre um e cinco membros adicionais, a margem é muito baixa e o Partido Republicano é um partido dividido neste momento, portanto vai ser muito difícil para o líder da Câmara dos Representantes, dos republicanos, que está a partir de Israel, Kevin McCarthy, que vai substituir a Nancy Pelosi como líder, como speaker da House, vai ter um trabalho muito difícil de manter todos os membros do Partido Republicano a votar em sintonia. Todas as fações que o compõem, todas as... Todas as fações, e há fações que, por exemplo, já anunciaram antes das eleições, que se eles tomassem conta da casa dos representantes, como o fizeram, que não haveria nem mais um dólar de ajuda para a Ucrânia, mas isso claramente não é visão, não é uma visão consensual no partido. Portanto, acho que isso é um dos pontos onde o partido está muito dividido e certamente a aula mais tradicional do Partido Republicano não tem uma simpatia grande pela Rússia, então serão um dos pontos onde não é nada muito substancial. Perfeito. E, Vandir, que o André falou agora um pouco sobre essa questão da ajuda à Ucrânia e alguns outros pontos ali que são pautas prioritárias para o Biden. A gente sabe que, em geral, os democratas são muito conhecidos por uma política externa mais amigável, mais aberta até ao mundo. Olhando agora para essa vitória dos democratas no Senado, quais são os impactos que isso traz para as relações exteriores norte-americanas? Bom, Giovana, um dos pontos principais que o André topou é que quem tem o poder de decisão sobre orçamento e relações internacionais, por mais que você tenha senadores ou chanceleres que são gente boa, que vão conversar e que mostram abertura, no final do dia o que importa é ajuda econômica. Então, no final do dia, a palavra é barata e ações, através de colocar empenho de dinheiro, é o que conta. Nós temos uma situação que se chama de gridlock. Nós temos um enferrujamento do sistema de benesses ou doações para a Ucrânia e para outras partes do mundo. O Partido Republicano está fragmentado em várias facções. Existem facções como a do Donald Trump, que são muito mais à direita, do centro da direita do Partido Republicano, que é um partido de direita. São sessões do partido que são mais extremistas. E esses partidos, não é que eles são a favor ou contra a Rússia, eles gostam do isolamento dos Estados Unidos. voltar àquela política pré-política Monroe e depois à política que imperou nos Estados Unidos até entre o interbellum, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos não queriam se meter em negócios alheios. Vamos focar aqui dentro. Esse pessoal gosta desse isolamento americano para o resto do mundo. Então, vai ser complicado aprovar mais dinheiro para a Ucrânia. No entanto, como existe um interesse comum de conter as agressões do Putin, porque existe um problema que a gente não sabe ainda a dimensão que pode ser, que é, e se o Putin consegue uma vitória na Ucrânia, o que mais? Então, existe uma perspectiva de Moldova ser anexada, se por acaso a Ucrânia perder. É um caminho direto para o Mar Negro, muito relevante a Moldova. A Moldova é, parte da Moldova fica na Romênia, existe essa relação. A Romênia é um membro da OTAN, então seria algo que colocaria em risco a estabilidade da aliança do Atlântico Norte. Mas no Báltico, como a relação é muito próxima, Rússia, Bélorússia e os países bálticos, e nós estamos muito próximos da Lituânia, da Letônia, então existe a possibilidade de uma atividade lá. Essa semana, na segunda-feira, na terça-feira dessa semana, um míssil que nem sabemos se foi russo ou se foi ucraniano, atingiu uma pequena cidade na fronteira da Polônia com a Ucrânia. Duas pessoas morreram. Então, esse tipo de atividade vai ficando muito próximo da OTAN, de países que são membros da OTAN, e o capítulo 5 do Tratado do Atlântico Norte exigiria uma retaliação em comum de todos os membros, e os Estados Unidos é o líder da OTAN. Então, na minha opinião, vai ter muita retórica por parte dos republicanos. No entanto, de novo, como palavras são muito baratas, no final do dia vai imperar aquilo que é o interesse dos Estados Unidos. O interesse dos Estados Unidos é, de fato, parar o Putin, evitar um confronto maior, e que a Ucrânia saia vitoriosa dessa situação, sem que hajam tropas, principalmente americanas, envolvidas, mas, no ponto geral, seriam tropas da OTAN. Os americanos não querem uma confrontação direta com os russos, os russos não querem uma confrontação direta com os americanos, então, na minha opinião... Acho que ninguém quer. Ninguém quer. Eu também não ia querer, mas eu também não queria. Eu também não queria. Na minha opinião, vai imperar o bom senso, porque, no final do dia, os americanos, mesmo os extremistas, eles têm uma característica muito relevante do povo anglo-saxão e, principalmente, dos americanos. Eles são muito pragmáticos. Então, aquilo que tem para hoje... Aquilo que tem para hoje é parar o Putin, evitar que a gente tenha uma escalada dessa guerra, além da Ucrânia, e que a Ucrânia consiga se manter, como, vamos dizer assim, um buffer, um país que evita um confronto, uma fronteira direta da Rússia com a Europa. E dinheiro vai ser aprovado, mais ajuda militar vai chegar à Ucrânia e, provavelmente, a Ucrânia vai conseguir entrar num equilíbrio, que é... Vamos fazer com que os russos saiam das fronteiras ucranianas pós-2014 e, provavelmente, a Crimea vai ser... Vai permanecer na mão dos russos como moeda de troca, porque essa guerra tem que chegar ao... Sim. Exato. Esse é um bom ponto, Zandai, que até porque, eventualmente, aquilo que temos... Eventualmente, não. Aquilo que temos vindo a ouvir recentemente é, precisamente, qual é que vai ser o grau e o tom de uma paz negociada. Ou seja, numa futura negociação, exatamente... Aqui a questão é que sei que se tem ouvido é que o presidente ucraniano, o Vladimir Zelensky, tem que começar a considerar seriamente a hipótese de que os próprios Estados Unidos e os outros membros fortes da União Europeia e da NATO querem uma paz negociada com excedências, obviamente, de parte a parte, mas qualquer coisa que permita às duas partes manter um pouco a face. E era nesse sentido em que eu perguntava também ao André em que medida é que as correntes mais duras e as mais fortes dentro dos republicanos querem esse género de paz negociada ou, pelo outro lado, querem capitalizar ou cavalgar em cima daquilo que parecem ser as derrotas militares de Vladimir Putin e da Rússia no terreno, numa altura mais complicada que é o inverno, que vai entrar agora, antes de chegar a primavera em que tudo se desbloqueia e que as ofensivas começam a ser mais fáceis. Exato. Eu acho que, assim, complementando o que o Van Dyck disse aqui, que, para além de saber quantos membros do Partido Republicano foram eleitos para casa, eu interesso de saber quais foram e qual a corrente dominante. E esta ideia de que parte da corrente do Trump, os candidatos apesar do Trump, muitos deles foram derrotados nas urnas e essa é aquela facção que pensa a América, os Estados Unidos em primeiro lugar, que o Trump falou várias vezes em que não havia mais dinheiro para a NATO, para a OTAN, sem que os outros membros contribuíssem e que são aqueles membros que falaram várias vezes contra a ideia de gastos adicionais e dinheiro adicional para a guerra na Ucrânia, eles foram derrotados e isso tem impacto porque mesmo a liderança dos republicanos na casa entende isso, entende que essa facção não está a ganhar internamente, que vai esvaziar um pouco a possibilidade do Trump voltar e pode focar um pouquinho na facção mais moderada, digamos assim. E a facção mais moderada é uma facção que não tem a simpatia pela Rússia e pelo contrário acho que pode ver com bons olhos esta ideia de uma guerra mais demorada que vá aos poucos eliminando a capacidade militar da Rússia e não vejo com muita urgência em terminar a guerra. Portanto, nesse sentido, tendo essa facção mais moderada a ganhar protagonismo no Partido Republicano, pode fazer com que essa visão do conflito, de que haja uma vantagem e mantendo mais algum tempo possa virar de cima. Perfeito. E bom, como o André também comentou um pouco agora, ele falou do ex-presidente norte-americano Donald Trump, a gente viu essa semana o Trump falando, anunciando sua pré-candidatura às eleições de 2024. E aí, Vandique, eu queria te perguntar quais são os impactos desse processo eleitoral? O que esse processo eleitoral até indica para essas eleições de 2024? O Trump sai mais forte do que o Biden? Como que fica com esse processo eleitoral? Giovana, nós temos uma coisa muito interessante no Brasil. Temos dois presidenciáveis, um é presidente e o outro presidenciável que são dois candidatos fracos. Biden é um candidato fraco em si, é um presidente tampão, porque houve uma forte rejeição, ainda que uma margem pequena, mas uma forte rejeição pelas pessoas de centro e esquerda e muitas pessoas mesmo da direita, mas uma direita mais liberal e menos miliposa, que rejeitaram o Donald Trump. É a mesma coisa que aconteceu no Brasil. O Lula foi eleito não pelos petistas, não pela esquerda, mas foi eleito pela direita. Biden é um candidato, se houver uma viabilidade de um candidato forte de centro-direita pelos republicanos, provavelmente deve ser eleito, uma vez que a esquerda tem provocado muitas reações, principalmente pela área de costumes que estão sendo propostas, essa política woke tem criado problemas com o centro e com a direita, porque foi muito para a esquerda a composição do gabinete do presidente Biden e as propostas que têm sido veiculadas. pelo outro lado o ex-presidente Trump é muito fraco. Ele é um presidente que representa uma direita que é uma direita isolacionista, uma direita belicosa, uma direita que é praticamente capturada por homens brancos de meia-idade que moram no centro dos Estados Unidos. Tem grande parte da população que está espalhada ali dentro são homens brancos de meia-idade que não tiveram muita escolaridade que não tiveram muito sucesso profissional. Então essas pessoas são muito vocais, elas fazem muito barulho. São as facções, até o James Madison no Federalista 5 sempre advertia atenção às facções, isso é a essência da formação dos Estados Unidos. e com isso eu digo que o Trump ele também tem que vencer as primárias e ele vai ter que vencer as primárias. Os Estados Unidos é muito sério essa questão das primárias dos partidos. Não é que no Brasil o quê? É uma abacalhação, primária faz questão. Existe um processo eleitoral muito forte de representatividade do partido e o Donald Trump não representa o partido republicano, ele representa um partido dentro do partido. então a minha visão a respeito disso é que a gente tem um candidato que é um candidato que tem se fortalecido muito nessa direita liberal, ele tem umas tendências de vez em quando mais velicosas, mas é muito menos do que essa tendência mais velicosa do confronto do Donald Trump que nós estamos falando do governador da Flórida, que saiu muito fortalecido nessas eleições. ele se coloca como o líder do partido, mas o líder do partido de uma maneira mais branda, de uma maneira mais acessível. As pessoas escutam as palavras do governador da Flórida e nos Estados Unidos isso é muito importante porque o processo de primárias do partido republicano provavelmente vai se aglutinar em torno dele e o Donald Trump é capaz de não conseguir a nomeação do partido para as eleições. E no momento que nós tivermos uma figura como esse governador e que ele tem grandes chances tanto contra um eventual segunda tentativa de reeleição, uma reeleição, uma tentativa de reeleição por parte do Biden e se o Biden por razões físicas, idade, etc, optar por não concorrer, ele tem grandes chances de ganhar da Kamala Harris que é a vice-presidente americana que seria provavelmente a candidata oficial do partido democrata. Então nós temos uma situação que a terceira via nos Estados Unidos de maneira diferente do Brasil ela começa a se configurar em torno do governador da Flórida. Perfeito. Muito obrigado, André. Eu ia perguntar ao André precisamente por essa questão relacionada com Donald Trump porque estas eleições intercalares não são só o lugar para cima ou para baixo naquilo que é o trilha, o caminho económico seguido por Joe Biden, também é uma espécie de pôr o dedo no pulso para perceber como é que podem ser daqui a dois anos. E neste caso aquilo que nós vimos foi candidatos muito apoiados ou que praticamente fizeram um beijamão a Donald Trump nas primárias dos republicanos a conseguirem ir a voto mas depois quando chegaram na votação a sério ou seja a votação contra os democratas muitos acabaram por perder. E eu gostava de uma reflexão sua, André precisamente sobre isso o que é que este desinchar de Donald Trump pode significar até 2024? Então pegando um pouco aqui na linha do Van Dyck também eu acho que a grande novidade foi essa foi não só a queda dos candidatos apoiados pelo Trump mas a vitória estrondosa do governador da Flórida com muito mais votos do que esperava e do que os republicanos têm tido na Flórida nos últimos tempos que o colocou como um competidor muito sério para o Trump que já anunciou que vai ser candidato o Ron DeSantis o governador da Flórida ainda não mas espera-se que o seja e que pode fazer face a essa candidatura do Trump e então eu acho que o efeito que isto vai ter e é que muitos membros do Partido Republicano que até agora viam que se não se furassem a linha do Trump se não apoiassem as ideias do Trump tinham todo aquele movimento MAGA na American Great Again contra eles e poderiam perder eleições eles começaram a ver que os espera lá se calhar isso não é assim e por outro lado se eu começo a ter essas ideias mais extremistas a la Trump que isso pode pode-me custar votos e eleições especialmente em estados mais moderados aquelas swing states então isso pode fazer com que muitos candidatos republicanos do futuro que estariam com medo de sair da linha dominante do Trump agora se sintam mais confortáveis e apoiar uma outra o que o Van Dijk chamou terceira linha que é o Ron DeSantis e isso pode dar esse folgo adicional a ele eu não tenho tanta certeza assim que o Ron DeSantis é uma terceira linha ele é muitas vezes visto aqui como uma versão melhorada do Trump no sentido em que é uma versão Trump mais racional tem um lado positivo ele se calhar até um pouquinho em termos de divisão de costumes um pouquinho mais à direita do que o Trump mas é uma figura muito mais racional assim não se tem medo por exemplo de se dar os códigos das armas nucleares acho que ele vai ser mais moderado e menos errático nesse sentido mas portanto vai ser interessante acho que as primeiras do Partido Republicano o que é que vai acontecer e acho que isto mudou muita coisa nesse sentido até havia aparentemente pressões da corte para a senhora do Trump para que ele não anunciasse já a recandidatura e adiasse um pouco dado o novo panorama mas ele ainda se resolveu anunciar André ele acabou por anunciar exatamente no dia em que cai o míssil na Polónia ou melhor no dia em que alguém dos serviços créditos americanos diz que o míssil russo caiu na Polónia mas depois rapidamente foi desmentido eu não sei acho que coincidiu mesmo com a altura em que ele ia anunciar a sua candidatura vá-se lá saber só para comentar depois do lado dos democratas acho que tem essa questão da idade do presidente Biden não é? de que ele pronto já não se sabe com que energia que vai passar por uma campanha presidencial participar nos debates e isso pode afetar pode afetar o alto perfeito e bom nós falamos muito já de perspectivas agora já caminhando um pouquinho para o final do nosso papo Vandica lá no começo do programa você disse que essas eleições elas mostram ali uma aprovação ou uma reprovação a esse atual governo norte-americano então pensando no momento atual que a gente está vendo tantas pressões econômicas a inflação aí em alta o que essas eleições disseram sobre a imagem do Biden ali perante a população norte-americana hoje eu acho que eu vejo a minha sensação sobre as eleições é que houve um suporte inesperado pelo Biden mas não tanto pelo lado da política econômica mas pela política social e de costumes então no final do dia os americanos são muito movidos pela política de social e de costumes e eu acho que essa essa eleição mostrou uma certa rejeição à política do partido republicano em termos de social e costume e houve uma certa porque não houve o que os americanos chamam de landslide uma vitória maciça por parte dos democratas principalmente no 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 senado é uma é uma distância que pode ser entre um a cinco um a seis é muito próximo né mas houve uma uma um suporte a essa política mais moderada ou mais à esquerda em termos de costumes os americanos são muito movidos pela questão de costumes obviamente se houvesse um descalabro econômico certo um descalabro econômico certamente o governo seria rejeitado desemprego em alta esse tipo de coisa então como a gente tem os Estados Unidos numa situação anômala né nós temos inflação em alta uma certa ineficiência da política monetária e pelo outro lado o mercado de trabalho pujante as pessoas não sentiram tanto no seu bolso especialmente porque os os ganhos os proventos grande parte dos americanos conseguiram obter aumentos de salário de proventos acima da inflação isso em si cria uma inércia inflacionária por isso que a gente deveria ter uma uma entrada na política monetária mais assertiva um susto monetário como eu chamo né uma política parecida com o que foi praticado no começo dos anos 80 pelo ex-presidente do Banco Central americano o Fed o Paul Volcker em que você criou um edge você fez assim como se fosse a cabeça de um machado com taxas de juros muito elevadas que assustaram o mercado e aí a gente teve essa ruptura para poder fazer um freio de arrumação isso não houve nos Estados Unidos ainda então do ponto de vista econômico as pessoas não sentiram tanto a dor como poderiam ter sentido e proclamado um descalabro econômico isso não aconteceu então por essa razão a conversa das eleições elas rondaram muito mais em torno da questão de costumes e por isso que você teve um equilíbrio entre a esquerda e a direita nas casas nas duas casas do parlamento americano uma pergunta muito rápida agora para o André porque nós estamos mesmo a caminhar para o final do programa e pegando também nesta ideia do Van Dijk pelo que ele dizia da política do Paul Volcker é verdade mas foi no início dos anos 80 tem 40 anos o mercado mudou completamente toda a estrutura financeira do mundo mudou completamente em equilíbrio de forças econômicas no mundo também mudou eu ia perguntar só muito rapidamente ao André qual é que é a sua visão em relação a isso o que é que a economia dos Estados Unidos pode enfrentar nestes dois anos e o que é que isso pode influenciar eventualmente depois em 2024 a eleição muito rapidamente André eu diria então chamaria a atenção apenas para um ponto importante que estas eleições vão certamente afetar e que pode colocar aí os mercados um pouquinho mais nervosos que é a questão do limite do endividamento dos Estados Unidos é algo que passa pela aprovação na Câmara dos Representantes a Câmara Baixa e que se espera que lá por junho de 2023 os Estados Unidos cheguem ao limite que está aprovado previamente pelo Congresso para se endividar e qualquer gasto adicional até para pagar o serviço da dívida não é para pagar os juros tem que passar por aprovação na Câmara dos Representantes e vai ser aquele jogo tradicional de forças que vai colocar os mercados muito nervosos numa altura onde eles já provavelmente já estão e vamos e os republicanos vão tentar extrair e alongar ao máximo essa discussão e portanto isso vai ser lá para junho vai ser um período de algum nervosismo da economia e dos agentes econômicos perfeito bom quero agradecê-los Van Dyck e André acho que a conversa foi super legal muito obrigada pelas respostas sempre muito esclarecedoras e já quero deixar o convite também para que vocês voltem em outros episódios aqui do Atlantic Connection vai ser um prazer obrigado o Van Dyck é um repetente mas esperemos vê-lo outra vez o André também até para questões também relacionadas com o Brasil porque o André também obviamente teve grande parte do seu percurso lá também na história que ainda tem portanto eu também gostaria em nome do Jornal Económico agradecer a vossa presença o vosso excelente comentário a estas revelações entre calares e para todos os que nos estão a acompanhar Giovanna tu costumas dizer isto eu também vou dizer para todos os que nos estão a acompanhar muito obrigado até um próximo episódio do Atlantic Connection Giovanna agora despedes tu e encerramos bom como o Nuno disse quero agradecer também aqui pela participação por todos que acompanharam que assistiram e que estão ouvindo ao Atlantic Connection e lembrando que se você está assistindo a gente aqui no canal do Youtube da BMC News o Atlantic ele também é disponibilizado nas plataformas de áudio do Jornal Econômico então você também pode conferi-lo ali tanto em áudio quanto em vídeo e nós vemos vocês na próxima semana tchau tchau exatamente adeus obrigado tchau 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 tchau